Tem alguém solteiro hoje, hein? Também recebeu muito carinho Eu não tinha o carro show Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de todo lugar Mas só que deu errado, deixa eu te contar Eu não sei nem mim, é meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, eu tô no seco não É melhor mexer com o fim, é tudo que com o coração E agora, eu sou amigo solteiro Eu tava ficando doido Olha, bebê, que eu tô soltando de novo Meus amigos também, eu tava ficando doido Olha, bebê, que eu tô soltando de novo Eu tô ficando doido Olha, bebê, que eu tô soltando de novo Meus amigos também, eu tô ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro hoje Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar E aí